Mesmo sendo assim, pobre e pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caindo, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto, que entregou o seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama, e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Amém. 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 Amém.